Chegou a hora de a gente falar sobre o último vinho do concurso escultural, do vinho de corte daqui, sobre o Sul da França. Bom, como eu já disse, vou contar rapidinho de novo aí pra vocês, só pra gente se situar. Eu tinha que fazer um post sobre Sul da França, contar um pouco pra vocês sobre o Sul da França. Tava com três vinhos. Eu digo tava porque esse aqui já é o último, e então eu tinha três vinhos aqui pra provar, e algumas comidas aí e tal. Resolvi fazer uma coisa colaborativa com a participação de vocês aí que estão sempre comigo aí no blog, estão sempre acompanhando, sempre vendo os vídeos. Então, é um concurso, como eu disse, é um concurso escultural. Vocês têm que assistir os três vídeos, esse é o último, como eu disse, e responder, ler o post, tá? Vai ter um monte de informação lá sobre a França, contando como é e tal, sobre as minhas degustações. Vou ter uma, também detalhando um pouco mais, falando um pouco mais sobre os vinhos, por isso que eu não vou me ater muito aqui sobre o vinho. E responder, o Sul da França pra mim é com algum complemento. A melhor frase ganha um vinho e o vinho que você escolher, um dos três. Você pode escolher qualquer um dos três que foram apresentados e eu mando pra você na sua casa, desde que seja no Brasil. Bom, hoje então, como eu disse, o último vinho que é o Ego, tá aqui ó, Domene Casis, aí ó, acho que dá pra ver, né? Gostei do rótulo, achei o rótulo bonito, bem, tem esse dourado aqui, esse símbolo, numa etiqueta branca, eu sempre gosto de etiqueta branca. Tava outro dia comentando com uns amigos aí sobre etiqueta branca, acho que ajuda bastante. E a gente tava vendo e fazendo uns comparativos e realmente é um negócio interessante. Se você não tem certeza sobre o que vai fazer, não arrisque, faça o básico, que às vezes vai ser melhor. Bom, esse aqui é um vinho orgânico também, ou seja, ele não tem adição de agrotóxico, pelo menos não declarado pelo produtor. E feito com Sihra, Grenache e Mouvedre, que também é um corte típico. Vamos ver aqui o que ele tem, esse vinho. Esse aqui tem uma cor um pouco mais, claro, o anterior era um Pinot Noir, isso óbvio que tem diferença aí, né, de cor. Mas esse aqui é um pouco mais escuro. Desculpa, não falei a safra pra vocês, 2007 ia ser o mais antigo, os outros eram 2008. Não me parece aqui, não tem nenhum traço de evolução, nada assim que esteja, poxa, esse aqui já tá mais envelhecido, não. Parece que tá bem vivo ainda, tá? Vamos ver aí, ó, ver se dá pra ver. Nunca sei como fazer isso aqui direito, mas... Então, brilhante aqui, né, dá pra ver bem. Vamos ver no nariz. Olha, como eu disse, eu sempre abro os vinhos na hora, né? Abro e gravo. Então pode ser que eles evoluam depois. Esse pra mim é o que tem mais fruta, tá? Os outros tinham um caráter um pouco mais herbáceo, esse aqui não, esse aqui tem mais fruta. Esse tem... eu sinto um toque maior, assim, da muvedre. Sabe aquele toquezinho medicinal? Mas é tipo o Biotônico Fontoura? Ele tem um toquezinho bem no fundo, assim, de Biotônico Fontoura, que é legal, não é ruim não. É que às vezes a gente fica meio traumatizado com Biotônico Fontoura, mas não, esse aqui é legal. É, fruta, bastante, tem um arominha de terra, sabe, uma terra úmida. Esse aqui me pareceu, talvez esse aqui seja o mais complexo de todos eles. Pinot Noir, claro, ele tinha os aromas de Pinot Noir. O outro também tinha um corte parecido, proporções diferentes, mas não tinha, talvez, tanta complexidade quanto esse. Vamos ver na boca, então. Impressionante a acidez dele, 2007. Já poderia estar com menos acidez, mas não, ele está com uma excelente acidez. Fruta na boca, final bom. Bom, realmente esse aqui até me surpreendeu, eu não esperava tanto. Na verdade eu não tinha nenhuma expectativa sobre nenhum, não conhecia. Então, eu preferi não ouvir falar muito, não pesquisar muito, para não me influenciar. Mas esse aqui realmente me surpreendeu por essa fruta, assim, muito forte. É um vinho muito vivo, é um vinho complexo, que não acho que você precise, não precisa ficar preocupado em ter comidas mais leves, não. Esse vinho aqui aguenta porrada, sabe. É realmente um belíssimo vinho, esse ego, que é o terceiro, é o último que eu provei. Então, ficamos aí com esse aqui, ainda estou um pouco pensando, um pouco confuso aqui. O vinho é longo na boca, eu gostei bastante desse vinho. Então, como disse para vocês, três vinhos, três provas. Tudo isso vai estar no post, você escolhe, você decide aí qual vinho você quer, responde a pergunta para mim e concorre a um deles. Aí você escolhe, pode ficar com qualquer um e eu mando para você na sua casa. Então é isso, a gente se vê logo. Tchau.